Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma semana de aula. Esta semana estamos cheia de novidades, mas antes, vamos começar com a nossa oração. Todo mundo aí em casa, com as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me convém, me ilumine. Amém. Já agradeceu para o Pai do Senhor hoje? Ótimo, muito bem, tenho que agradecer todos os dias. Obrigado para o Pai do Senhor por este dia, agradeço pela mamãe, pelo papai, agradeço por tudo. Então, preparados, vamos começar mais uma semana e esta semana está muito legal. Mas é sobre o livro novo. Vamos lá, ó. Livro novo. Livro 3. Já pegou? Pegar e abre lá. Vamos fazer uma leitura de imagem na página 8 e 9. Vamos lá. O que vocês estão ouvindo aí? Aqui, a gente tem pessoas em uma praça, né? Vamos lá. Na página 8. Tem criança. Observe bem como é que está a praça. Ouça. Aí, como passava o tempo, o tempo passou e olha só como essas mesmas pessoas estão. Até o cachorrinho mudou. Olha só. A mamãe mudou, o papai, a criança cresceu. Observe bem, tá? Muito bem. Olha a página, a capa. Muito interessante. A gente gostou muito desse livro. Olha só. Agora, na página 10. O que aconteceu com as pessoas foi a mudança de... Com o tempo, as pessoas mudaram. Marca uma vez que a gente pode medir a noção do tempo. Vamos lá. Página 3. Tem uma brincadeira muito legal que lembra muito o tempo. Quando a gente vai brincar de esconde-esconde, uma criança fecha os bolinhas assim e conta de 1 até 20. Que é para dar tempo as outras pessoas se esconderem. Vem cá em casa com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, mas você tem que contar até 20. Aí, a nossa atividade é assim. O mundo se transforma com o passar do tempo. Para diferenciar a contagem do tempo, você brincou com a sua turma de esconde-esconde, contando até 20. Observando o quadro número da sua sala, complete o número que ele falta na contagem da brincadeira. Se você contou de 1 até 20, aqui no seu livro, vai estar colocando alguns números. Vamos colocar isso. Por que é preciso contar até 20? Para procurar os esconderijos das pessoas. O que aconteceria se você contasse até 5? Não ia dar tempo. As outras pessoas se esconderem, não é isso? Tem que contar bem devagar, tá bom? Brincar em casa com a mamãe, com o papai e com o irmão. Página 10 da atividade. Ah, chegou o momento da novidade. Mas que novidade é essa? É o nosso projeto. Nosso projeto fala sobre poema. Mas que é o poema de hoje? Nosso poema de hoje é sobre o elefante. Quer jogar o poema do elefantinho? O poema do elefantinho já vai dar de casa, tá? O elefantinho. Onde vai, elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim, não desconsolado. Andas, perigo, bichinho. Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre, coitado. Estou com medo danado. Encontrei um passarinho. E aí, gostou. Eu gostei, lindo, né? Mas, não vou ficar só aqui. Tem tarefinha. Uma mulher que vem pra você, uma tarefinha na folha, vai fazer. Então, veja, vai olhar aqui. Qual letra tem um, uma pastilha? Aqui, encontrou só, ó. A letrinha E, que tem o nome da tia Yuri, ó. E a letrinha A, de elefant, no nome da tia Nayara. Dois, duas letrinhas A. Três. Três letrinhas A, no nome da tia Nayara. Mas, na palavra elefante, só tem um A. E vamos encontrar a letrinha E. Tem a palavra elefante. Que a gente já encontrou uma. Duas. Três. Mas, eu tenho aqui. Ó, uns bichinhos, uns que estão aqui. Vamos lá, vem. Tá faltando alguma letra aqui, minha gente? Dá pra ver aí. Que letra tá faltando que a gente encontrou aqui? Tá faltando a letrinha? É, é. Tá faltando mais alguma letra? Está sim. No final, né? Letrinha E. Tá faltando mais alguma? Eu acho que tá, né? Vamos lá. Que letrinha E está faltando? Letrinha E. Formamos a palavra elefante, tá? Mamãe vai imprimir pra você a tarefa da folha elefante. E você vai contar com as definentes que estão faltando. Capricha. Grande beijo. E até a próxima. Tá faltando mais alguma letra.